Bom, Duda, parabéns pela vitória E como foi hoje, né? Mais uma vez na reta final Com resiliência, dois gols Praticamente nos acréscimos É uma emoção com as bravas? É, foi um jogo muito emocionante Acho que a gente sabia que ia ser um jogo difícil A qualidade de São Paulo, que está brigando ali em cima também Pelas primeiras posições Então acho que de forma geral A gente não devia ter tomado aquela virada Mas acho que é a circunstância do jogo E isso é Corinthians, é lutar até o final E ali quando a gente empatou A gente sentiu que estava cansado As pernas já estavam doendo, mas que dava pra ir até o final E graças a Deus a gente pode fazer Os dois gols ali, sair com a vitória Que é muito importante também Pra gente continuar com os quatro pontos aí Se distanciando do segundo Duda, um jogo bem difícil Porque a gente não estava acostumado a chegar no final Perdendo um jogo Isso mostra o quão mental do time está forte Mesmo não tendo esse costume De estar atrás do placar? Com certeza, essa competição a gente já aconteceu de tudo A gente já começou perdendo Já fez gol no segundo tempo Agora a gente fez uma virada ali no finalzinho Então acho que mentalmente essa equipe é muito forte Não é só hoje, isso já vem sendo nos últimos anos Então ali dentro de campo a gente olha uma pro lado E vê que a outra está querendo Confia e a gente vai até o final Buscar a vitória Duda, eu queria que você falasse Na nossa transmissão da Rádio Coringão Muitos ouvintes falaram da sua calma dentro do campo Então é uma característica sua, claro Então eu queria que você comentasse um pouco De mais uma convocação pra seleção Acho que tanto fora como dentro de campo Não muda muito Mas pra mim é uma alegria poder estar representando a seleção Vai ser mais um período ali de dois jogos Pra gente continuar reforçando o modelo de jogo do Arthur E claro, conseguir chegar lá na frente Fazer mais gols Que foram coisas que a gente conseguiu jogar bem Com os Estados Unidos, com o Canadá Mas não conseguia fazer tantos gols Acho que a gente pode aproveitar esse momento também Porque lá atrás a gente lembra como foi triste jogar contra elas Então acho que de forma geral a gente vai mostrar O que o trabalho dele está nos trazendo também Pra gente finalizar essa parte de Armistosos Pra chegar nas Olimpíadas forte Quem for, né? Duda A percepção de fora do jogo de hoje É que foi um dos jogos Ou se não o jogo mais difícil do Corinthians esse ano Você também classificaria assim? E se sim, pra você O que foi mais difícil hoje nesse clássico contra São Paulo? Foi em dois jogos A Correviária também, a gente sabe Saiu com empate aqui dentro Então acho que todos os adversários hoje estão sendo fortes Todo mundo está se ajustando ali E cada empate está se fortalecendo ainda mais Então de forma geral o jogo em si vai ser difícil E hoje eles conseguiram chegar bem ali também Conseguiram a virada no segundo tempo Coisa que pra gente também é chato tomar dois gols assim Mas como eu disse, o mais importante é que a gente lutou até o final E conseguiu reverter isso aí E sair com os três pontos e com o Domingo Feliz E aí 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 Obrigado.